O Instituto Federal do Rio Grande do Norte apresenta Na trilha da economia 4.0, robótica descomplicada e IoT para estudantes do oitavo ano ao ensino médio. A equipe nós temos a coordenadora professora Marcela de Sá, os docentes Fábio Franco, Renato Marinho, Sidney Rocha e Verusca Kelly, com instrutores Larissa Félix, Stanley Oliveira e também temos os monitores Yasmin Vitória, Rícaro Bruno, Maria Vitória, Mayane Caroline e Rodrigo Oliveira. O projeto economia 4.0 baseia-se no ensino de robótica educacional e programação para alunos do oitavo ano ao ensino médio de escolas públicas de São Gonçalo do Amarote, através de utilização de metodologias ativas de ensino. Sobre as oficinas, elas terão viés voltados para a revolução tecnológica, ensino em linguagem computacional, internet das coisas. A aprendizagem será baseada na experimentação, em projetos e nas vivências através de outros metodologias de ativas de ensino. Como irão ocorrer os encontros? Os encontros ocorrerão de forma assíncrona e assíncrona. Os momentos assíncronos serão pelo Google Meet, os estudantes terão encontros ao vivo com os instrutores e da mesma forma com os monitores. Nos momentos assíncronos, os alunos terão acesso às trilhas online e alistará o conteúdo através de vídeos, atividades formadas de joguinhos dinâmicos e mapas mentais. A divulgação do projeto Economia 4.0, a apresentação do Laboratório Maker, o ensino remoto, evento e cerimônia de lançamento do Edital, com a participação da Secretaria Municipal da Educação e o Campus IFRN de São Gonçalo do Amarote. Entre em contato se tiver comentários ou dúvidas.